Como as leis estaduais de gerenciamento costeiro interferem na governança sobre as comunidades tradicionais? Talvez a gente pudesse reverter a pergunta e falar como as comunidades tradicionais e comunidades marinhas podem interferir no gerenciamento costeiro, nas leis existentes, nas lacunas e nos obstáculos. Ou seja, como capacitar, como mobilizar comunidades afetadas e, mais uma vez, o caso do derrame do óleo no Nordeste, mas nós temos no litoral paranaense o atual governo estadual querendo fazer algumas obras de infraestrutura, pôr portos e estradas que vão afetar, sobretudo, digamos, a região de influência da zona costeira e esse é o aspecto. Concordo com o que a professora Cairina colocou antes, não só no método que vocês fizeram, mas tentar relacionar, embora o foco do grupo tenha sido o ODS 14, e eu vou falar uma coisa forte agora, daqui a pouco, mas relacionar com outros ODSs e, sobretudo, pensar, não como o ODS é a grande ferramenta milagrosa, que não é, e alguns de vocês sabem, eu venho trabalhando, trabalhei com a Agenda 21, participei durante 20 anos nas reuniões da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, acompanhei os ODMs, acompanhei a negociação do Rascunho Zero, o futuro que nós queremos até chegar na Agenda 2030, e, para mim, essas ferramentas, Agenda 21, ODMs, ODSs, Agenda 23, são alguns dos instrumentos, mas não são os instrumentos principais de transformação da sociedade. Eu me lembro que, quando a gente estava, há uns 20 anos, constituindo a rede brasileira de Agendas 21 locais, a questão era, como que nós podemos usar processos participativos de Agenda 21 local para influenciar planos plurianuais municipais, os PPAs estaduais. Nós temos agora, depois de 2006, a lei da Mata Atlântica, que fala de planos municipais de Mata Atlântica, boa parte dos municípios, quase todos os municípios costeiros, menos, talvez, ali ao norte, do Rio Grande do Norte, estão no bioma Mata Atlântica, portanto, os planos municipais desses municípios, teriam que, de alguma maneira, conversar, dialogar com gestão costeira e marinha, porque a erosão do solo, os sedimentos, outras coisas, afetam os mangues e, portanto, trazem contaminantes, como a Karina falou, que não meramente o saneamento urbano, a falta de saneamento, então, me parece que, talvez, ter um equilíbrio e ter o foco no ODS-14, mas ter a capacidade de comunicar a relação que esse ODS-14 tem com outros desafios de gestão participativa, transparente e democrática. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto